Se a culpada foi eu, eu preciso saber Por que vai embora? Sabendo que ainda gosto de você, você não pode ir embora Meu bem, antes de ir tem que me esclarecer, o que aconteceu com nosso amor Outra pessoa, sei que não foi, não ouvi traição Teu ciúme foi que marcou, nosso caso de amor Me responda agora se fui eu, a culpada de tudo A culpada desse amor se acabar, desse amor ter um fim Se a culpada fui eu, eu preciso saber Desamor o que eu fiz, se matou em você Se a culpada fui eu, eu preciso saber Desamor o que eu fiz, se matou em você Me perdoar Nossa, uma relação Por que vai embora? Sabendo que ainda gosto de você, você não pode ir embora Meu bem, antes de ir tem que me esclarecer, o que aconteceu com nosso amor Outra pessoa, sei que não foi, não ouvi traição Teu ciúme foi que marcou, nosso caso de amor Me responda agora se fui eu, a culpada de tudo A culpada desse amor se acabar, desse amor ter um fim Se a culpada foi eu, eu preciso saber Desamor o que eu fiz, se matou em você Se a culpada fui eu, eu preciso saber Desamor o que eu fiz, se matou em você Se a culpada fui eu, eu preciso saber Desamor o que eu fiz, se matou em você Me perdoa Por que vai embora? Nossa, uma relação